As pessoas têm perguntado, como é que você faz o sermão? Hoje existem pregadores bastante. No meu tempo de infância na igreja, os pregadores não eram tanto quanto hoje, principalmente no meio pentecostal. Graças a Deus, hoje nós temos bastante pregadores, de jovens até pessoas já de idade estão pregando. Prega igrejas, prega nas praças, pregadores hoje tem diversos. Mas os pregadores, existem vários tipos de pregadores com vários tipos de técnicas. Alguns estudaram, outros não estudaram. E alguns que estão preocupados em ter o Ministério da Pregação com maior sucesso, o que eles fazem? Eles estão preocupados em aprender melhor. Porque quando você prega bem, as pessoas querem te ouvir, as pessoas te convidam para ouvir. É muito chato você ouvir um pregador que ele não tem entendimento, ele acha que se ele gritar e gritar e gritar, ele já está ok. Mas não é assim. A pregação tem que ter um conteúdo, ela tem que ter a introdução, ela tem que ter o corpo, chamado de principal do esboço, né? E ela tem que ter uma conclusão. São as regras básicas, são as regras básicas da homilética. Ela precisa ter, a mensagem precisa ter esse aparato. Existem alguns tipos de sermões. Outra coisa importante é dizer, a maioria de vocês sabem de qual, que é temático, o textual, o sermão expositivo. Existem outros tipos de sermões que são menos conhecidos, esses são os principais. No sermão temático, você vai trabalhar com o tema da mensagem, né? Os temas das mensagens. O tema pode ser afirmativo, o tema pode ser indagatório, ou seja, num tema afirmativo eu posso dizer assim, o sangue de Jesus tem poder. Estou afirmando, não estou perguntando. Se eu fosse fazer de uma forma interrogatória, poderia ser, o sangue de Jesus tem poder? Por que o sangue de Jesus tem poder? Aí seria um tema indagatório. Existe o sermão textual, que é aquele sermão que você fica preso ao texto e você vai trabalhar no texto. No temático, é muito importante você conhecer um pouco mais de, por exemplo, teologia sistemática. Porque se trata mais de doutrina, o temático é mais doutrinário. A gente usa, às vezes, muito para cultos de doutrina, de ensino. Usamos esse e usamos principalmente o expositivo para o ensino, que é o melhor. No caso do sermão textual, também é especial. O sermão textual, como o nome diz, ele vai trabalhar com o texto. Aí você vai ter que ver, por exemplo, você vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Você vai estar fazendo, destacar partes desta parábola. E cada parte da parábola que você vai destacar no texto da parábola, só nele, você vai destacar uma característica do bom samaritano, ou do rapaz que caiu na mão dos salteadores, ou dos salteadores, ou dos lugares para onde ele ia. Descia de Jerusalém para Jericó. Por exemplo, você pode dizer, lembrar que você pode pesquisar, você deve usar um dicionário bíblico, algo assim. Por exemplo, se você for no dicionário bíblico, você vai descobrir que toda vez que a Bíblia fala de Jerusalém, a Bíblia diz que é subir e nunca descer. Então ele descia de Jerusalém para Jericó. O bom samaritano, samaritano. Aí você vai estudar, por que o samaritano? Por que Jesus narrou esta parábola? Qual foi o principal objetivo? O que ele queria dizer para aquele primeiro ouvinte, que ele fez uma pergunta sobre quem é meu próximo? Qual é o tema? Então o texto está se referindo a próximo, a amor fraternal. E aí depois você também pode fazer a aplicação, o que se quer dizer para nós hoje, aplicar a igreja de um modo dinâmico. Nós estamos falando de pregação ainda. No caso da pregação, não é a mesma coisa de um estudo bíblico. Estudo bíblico é uma coisa. A pregação é outra coisa. Na pregação é necessário ser prático, é necessário ser dinâmico, de uma forma que as pessoas venham a compreender. Não é que você vai ser um animador de plateia, mas você precisa ter um dinamismo para que as pessoas achem gostoso de ouvir e fiquem presos a te ouvir. E você leva em conta o seguinte, quando o pessoal está gostando, é o auge, é o momento de você parar e não de continuar. Porque é necessário você deixar a pessoa com gosto de quero mais. É aquele velho ditado, é melhor deixar com sede do que morrer afogado. Então, você usa essa técnica. Chegou o momento, chegou o horário de você parar, encaixe dentro do horário, que é uma dificuldade que os pregadores também têm, encaixar o horário. As pessoas, um bom pregador, que tem um bom domínio da omelete, que ele sabe adaptar a sua mensagem, seja a 15 minutos, a 1 hora, a 2 horas, a meia hora, não importa o tema. O tempo, ele vai saber adaptar a sua pregação. Claro, ele vai saber, então, sintetizar ou falar ela por extenso, em determinado tempo maior. Uma coisa também, um outro tipo de sermão que eu tenho como o mais precioso, mas principalmente na área do ensino e do evangelismo, é o sermão expositivo. Essa questão do sermão expositivo é a seguinte, como o nome diz, ele expõe as escrituras. O objetivo agora é um pouco mais laborioso. O pregador que vai pregar expositivamente, ele deve estudar mais, ele deve pesquisar mais, ele deve trabalhar mais. Isso que eu estou falando são os tipos de sermões, e é a segunda coisa para o pregador, na hora de preparar um sermão. Por que a segunda? Porque o primeiro vem com a questão pessoal, uma vida de oração. Tudo deve começar por oração. Às vezes as pessoas querem sair por aí pregando e fica só na base da técnica. Quando nós falamos de unção, de graça para pregar, nós estamos falando de eloquência. As pessoas confundem a eloquência com a unção, unção com a eloquência. É necessário ter a eloquência. E a eloquência nem sempre quer dizer gritar. Eu, por exemplo, não sou de gritar. Não é meu estilo. Eu já fui de gritar, mas não é meu estilo. Existe também o pregador Google. O pregador Google é aquele que só pesquisa mensagens na internet. Isso é um problema sério. Ele tem preguiça de pesquisar nos livros, ele tem preguiça de ir para a Bíblia, então ele é o pregador Google. Existe o pregador fanático. É aquele que diz assim, não preciso meditar nem estudar as Escrituras, porque o Senhor vai me dizer na hora o que falar. Isso não é verdade. Você precisa ter um bom material para pesquisar. Uma Bíblia de estudo, como esta aqui, ou um comentário bíblico, e ter sempre à mão uma teologia sistemática. Você é um pregador pentecostal? Então você tem que utilizar uma teologia de linha pentecostal. Você é um pregador não pentecostal, tradicional, que só dá mais estudo do que pregação? E eles acham que é pregação. Você vai, a maioria deles é de tudo, você vai pesquisar em uma questão tradicional. Então essa é a questão, pessoal. Você precisa contextualizar a tua mensagem diante da situação. Às vezes a gente é convidado para pregar em um lugar, e lá tem um tema, né? E aí, veja só, vai para o congresso de jovens. Que mensagem é pregar para jovens? Você tem que ser criativo para pregar por idade. Ah, mas é porque... Não, não é essa questão que há, porque é espiritual, então... Não, a questão é a seguinte. Você tem que entender que existem os públicos, os tipos de ouvinte, tá? No público o tipo de ouvinte. Pregar para criança é uma coisa, pregar para adolescente é outra coisa, para jovem é outra coisa, para adulto é outra coisa. Então você precisa ter esse entendimento. Para obreiro é outra coisa. Ou seja, são pessoas que estão mais maduras e menos maduras, tanto pessoalmente, quanto no conhecimento ou espiritualmente. Já passaram por mais ou menos experiências de vida com Deus. Então você precisa entender isso. Importante é a oração em primeiro lugar. E você não deve orar e ler a Bíblia só porque vai pregar, porque isso aí você está sendo um dissimulado, um ator. E não verdadeiro. Você precisa vivenciar o Evangelho, a prática do Evangelho. Deve ser... Deve não. É uma coisa triste, chata demais. Você vê um pregador, por exemplo, também imitar outro pregador. Tem pregadores que vivem imitando pregadores. Imitando pregadores, imitando pregadores. Ele gosta de um determinado pregador, então ele fica só imitando pregador, ou imitando pregador. É péssimo isso. Você pode admirar um pregador. Eu admiro alguns pregadores. Eu admiro o Josué Brandão, o Carvalho Júnior. Eu admiro alguns pregadores. Mas eu não fico imitando. Então você não pode estar imitando pregador. Não imite pregador. Seja você mesmo. Deus quer te usar com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com a sua característica. Não se preocupe, você vai desenvolver com o tempo. Uma coisa interessante sobre o pregador é que o pregador precisa gostar de assistir pregação. O cantor gosta de ouvir música. O jogador de futebol gosta de assistir outro jogando. Eu não gosto de futebol. Estou usando apenas como exemplo. O pregador precisa aprender a gostar de ouvir pregadores. que isso vai ajudá-lo a desenvolver. Com o estudo, você está vendo a teoria. Com a pregação, você vê alguém fazendo a teoria na prática. Então você precisa assistir pregadores. Ah, não tenho paciência de ouvir pregadores. Por que os outros têm que ter paciência de ouvir você? Então você precisa descer um pouquinho na humildade e ouvir pregadores. Escolher bons pregadores. Aqueles que você mais gosta por ser mais semelhante ao teu estilo. Então você vai assistir os pregadores. Agora, ao assistir o pregador, não cai naquele velho erro. Tanto de imitar, fazer o plágio, quanto de ficar pegando informações daqueles pregadores. Não vai checar as informações e passar para frente as informações daqueles pregadores. Sem nenhum sentido. Você acaba falando bobagem no altar e não está sabendo o que está falando besteira. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque às vezes as pessoas admiram um determinado pregador. Faz do pregador um ídolo. Tem ele como artista. E isso não é correto no meio dos crentes. E acaba trazendo para a igreja um problema sério em relação a isso. Porque acaba imitando o pregador. E é muito chato para as pessoas ouvirem alguém que imita. Então seja bem laborioso. Seja bem cuidadoso. Seja bem metódico com a sua pregação. Acredite. Tem muita gente que não é muito convidada para pregar porque ele não se dedica. Então você se dedique à pregação. Saiba que Deus vai abrir portas e você vai pregar o evangelho. Agora você que quer pregar para quem não é crente. Pelo amor de Deus. Também precisa estudar. Voltado para isso. Os grandes evangelistas da história. Que já esteve em púlpitos internacionais. Nacionais pregando como Jim Swagg e outros. Eles estudavam justamente voltado para essa questão. E as pessoas às vezes vão pregar no meio de quem não é cristão. E ele quer falar de os sete tipos de problemas eclesiásticos. Imagina. Isso não tem nada a ver com quem não é cristão. Então usa, irmão, métodos evangelísticos. Fale para o pecador com amor, com carinho. Outros querem ser o estúpido, achando que João Batista era um ignorantão como ele. Um estúpido que nem ele. Não, não. João Batista está em outro contexto. Não pega João Batista e traz a mensagem e pega o microfone arrogantemente e zombe da religião dos outros ou diga que as pessoas vão para o inferno. Não é assim que se prega para não cristão. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Seja sábio, irmão. Então tem que ter muita sabedoria. Tem pessoas que pegam o microfone e dizem Ah, por que pastores estão errando? Pastores estão naquilo. Não é assim, gente. Não é para isso. A pregação, para pregar, não é isso. Você não vê. Você vê na Bíblia, Jesus expôs. Muitas das vezes expôs a mensagem. Ele expõe pecados com base na mensagem. Não envergonha ninguém. Quando ele foi pregar para a mulher samaritana um dos melhores sermões de Jesus sempre os melhores sermões de Jesus encontrados nas Escrituras foram mais para pessoas individualmente uma pessoa ou um pequeno grupo. E você vê Jesus falar, por exemplo, para a mulher samaritana ele manda o discípulo comprar pão fica só com ela e não envergonha aquela mulher. Então não é assim que funciona a coisa. Aquele poço para a mulher samaritana era sagrado mas Jesus ele não ridiculariza a religião dela pelo contrário aponta para a verdadeira espiritualidade para a verdadeira adoração que aquela mulher achava que a questão era o culto que ela trazia e não o adorador. E o Senhor disse para ela que o adorador tem que adorar a Deus e o Espírito em verdade. Não é um lugar aqui neste monte ou em Jerusalém que era o templo do Monte Ceí ou o templo de Jerusalém mas em todo lugar adorando a Deus e o Espírito em verdade. Então você percebe a dimensão da pregação. O melhor exemplo de pregação evangelística está em Atos dos Apóstolos e principalmente no Mestre Jesus. Você precisa ter bom senso. Irmão, não seja fanático estude a palavra Ah, eu gosto da graça não gosto do conhecimento são pessoas que não tem nenhum conhecimento está falando sem conhecimento a letra mata porque não sabe o que o versículo está falando que a letra mata nada a ver com isso então vamos atentar para isso vamos ter muito cuidado com isso que Deus continue abençoando sua vida em nome de Jesus prega o evangelho em tempo e fora de tempo Amém